Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Olá pessoal bem bem vindos a outro episódio Hoje estamos aqui no server Hypixel E vamos estar aqui a jogar Blue Battle A cada vez Eu estou a gravar este vídeo logo depois do de ontem e por isso o Thiago Havski ainda está aqui. Olha, estão-nos ali vips e coisas assim. Ok, vamos jogar baltaro. Vimos aqui. Espero que seja um bom topic. Eu tenho uma ideia para este. Ok, eu quero fazer um rio. Ok, eu vou colocar aqui. 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 Vamos por aqui. Isto rio. Eu estou esquecendo que estava a gravar agora. Quando estava a construir. Vamos aqui para a água. Oh, não. Ok, eu vou colocar aqui. Ok, eu vou colocar aqui. E aí O que é fazer isto? Eu só tenho Não tenho quase tempo nenhum E aí 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 Então Ok, não é pouco pouco. Não sei porque eu posso fazer bem. Oh, ah! Estou bem. Ok, então. Ok. Ok, ok, ok. Por que tem portas? São... Não, não, não. O negro seguiu a fotografia. Oh! Está. Está ok, está. Espera aí. Espera aí. Espera aí. E... Fiquei em quinto. Yeah. GG. Que é good game. Que é bom jogo. Ok, pessoal. Vamos acabar o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. E... Vejo-vos no próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.